Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com dólinho ali e sair com 100, 200, 1000 dólinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal, beleza? Bem, mais vídeo, guys. Tô hoje, mais um dia aqui no Insane.gg. Gás, tô com o Lampião da RP. Não, oi, Lampião. Opa, fala aí, mano. É nóis. E, pessoal, o Lampião aqui me desafiou. Ele falou que com 700 dólares ele consegue fazer 2 mil aqui no Insane. Então é o seguinte, mano. Tem 7 skins de 100 dólares aqui, uma de 40 e 750 dólares aqui. E eu tô desafiando ele a fazer 2 mil aqui, velho, só cacau dele, beleza? Bora lá então, Lampião. São 748 dólares na sua mão, 3.800 reais. A cacau é sua, velho. Você decide. Um dia desse aí eu ficava 10 anos lá nos Estados Unidos, só tomando cachaça e me namorando. Agora vambora. Ó, o negócio é o seguinte, rapaziada. Agora o canal é do PANDÃO, mas agora quem vai falar sou eu. Ó, aí deu alta. Não vamos na próxima, vai dar baixa, é certeza. Não vamos, PANDÃO. Porque se for é pra perder. Tá. Entendeu? Se der alta, é milagre. Entendeu? É milagre. E eu não vou ir pelo milagre não, eu vou ir pela certeza. Então vamos embora. Vamos ver o que vai dar. Vai dar baixa, vai dar baixa. É impossível dar alta. Eu sou vidético, eu sou vidético. Tô falando que não vai dar alta. Ó, pessoal, em dois meses o cara já tirou 868 mil dólares, mano. Tá maluco. O pessoal aqui também tem um louco em skin, velho. Isso aí é um milagre. Isso aí que tá acontecendo. Deu alta, é um milagre? É um milagre, é um milagre. Deu 3, não foi tão alta, né, velho. Não, eu vou postar, você fala, que eu posto e fala quanto o valor. Calma aí, eu tô com medo, porque já deu 3, 3 acima de nós. Então vamos postar esses 50 centavos aqui, ó. Isso, bota 50 centavos e joga pra Deus aí. Vamos ver. E esse vai quebrar em 1.70. É. Caramba, vai dar alta de novo, velho. 4, tá, pra isso aí que vai dar 3.10 de novo. Tem que esperar, tem que esperar, tem que esperar, dá, 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 dá mais uma baixa aí. Esperar dar mais uma baixa pra depois você entrar. Aí, ó, deu outra baixa. Agora é a hora de entrar, pode ser que dê. Eu acho que essa ainda vai parar 1.50 ou 1.70. Sique, mano, na cor da calça é... Não bota muita fé, não. Não vai não, não vai nessa, não. Não vai nessa. Tem que entrar no momento certo. Eu quero que essa dê ruim. Se essa dê baixa, aí na próxima nós entra. Aí é a hora de entrar, porque aí é a certeza. E outra, você vai pôr uma skin que é de 100 dólares, né, então... Tinha que travar ela, né, tinha que cair. Aí agora sobe, sendo que não era pra subir agora, subiu. Era pra dar baixa, porque se enganar a pessoa e a pessoa ia acabar perdendo. É que você tem que trabalhar com a lógica do jogo. O jogo quer mexer com a sua lógica, só que você tem que mexer com a lógica do jogo. É isso. Essa daí deu alta, porque o jogo tá muito difícil. Esse daí tá difícil, tá difícil de decifrar. Eu estudei mais de 70 anos sobre gráficos, e esse gráfico aí eu não me lembro dele. Mas vamos embora, calma aí. Aí naquela hora tinha dado uma alta, e depois veio outra alta. Mas acredito que agora também não vai ser o momento. Vamos esperar dar uma baixa e nós entra. Agora que tem uma baixa e nós entra. Vamos ver. Tá complicado, né, porque você tem que ficar de olho no gráfico ali, porque... Aí, ó, deu baixa. Pode ser que essa dê baixa de nuvem, esse é o problema. Bota aí, padrão, bota. Bota, bota uma. Bota uma, nós vamos tirar em 2x. 2x. 2x, é. 2x. Vamos lá, não vai dar baixa não, não vai dar baixa não. Tá, deu baixa. Pronto, aí é do f***, né. Mas beleza, agora tem que entrar. Em 2? 2x, recuperar o pai perdeu. Vamos recuperar. Não é possível que vai dar duas vezes baixa, da outra vez não deu. Agora vai dar baixa de novo. Aí tá de brincadeira, né. Vamos lá, 2x. 2x vai dar. Pronto, 2x. Boa, recuperar o pai perdeu. Beleza. Eu nunca risco assim, tão alto, assim, 3x, porque querendo ou não, é 100 dólar, entendeu? Então, você pegar 100 dólar, assim, para arriscar em 3, 4x, você tem que ter, tem que ter muito dinheiro garantido ali na, para você fazer aposta, né. E isso é complicado. Agora coloca, coloca, 2x, 2x, vamos ver se nós pegamos. Dependendo, nós recuperamos depois. Vamos ver. Vamos ver, 2x. Eita, pera, como é que pode? Agora pode ser que dê alta de novo, tá bagunçado, não é a hora da baixa, não é a hora da alta, vai de novo, né. Bora. Pode ir, pera, não. Tá bagunçado, não deu nenhum crash, eu tô com medo de nenhum crash. Mas beleza, tá indo. Tá subindo. Chegar a 2x, nós recuperamos o que perdeu. Recuperamos, pronto. Ainda continuamos na mesma. Beleza, agora nós temos que dar um jeito de começar a subir, sem ficar perdendo tanto. Aí, ó, enquanto não é para ir para 3x, 4x... Pode ter uma skin de 10 dólar e uma de 40. Então, bota agora na próxima, se bota... Não, acho que vai dar baixa essa próxima, né. O jogo tá confundindo a mente, ele acha que vai dar baixa, ele tá querendo botar isso na sua cabeça que a próxima vai dar baixa. Então, você tem que entrar na próxima, porque vai dar pelo menos, acho que, 2x. Entra com quanto? 100, 40, 10? Entra com 10, com 10, só para nós testarmos para ver se... Até 2x? É, é, até 2x, porque eu acho que mais do que isso, não, já deu 9. Só para nós ver. Aí, ó, deu baixa, tá vendo? Pegou só 10. Agora, agora a gente tá caindo 100, agora a gente tá caindo 100. Agora. Para nós ver. Vamos ver, agora é a hora que nós... Até 2. Nós ficamos na frente. Até 2, até 2. Tem que tentar comer devagarzinho. Tem hora que é bom você, você que tem um dinheiro bom, assim, e quer investir, quer gastar, você pega e coloca muito ali e tudo. Ó, perdemos 100. Agora nós temos que recuperar. Tem 1.73. Para recuperar nós vamos ter que meter mais 1.73, né? Mais 1.73, bota aí para não. Bora, bora. Porque tá vindo uma ruim e uma boa. Uma ruim e uma boa. Tá vindo assim direto, tá complicado. Esse jogo... Esse daí tá complicado. Porém, se você pega... Já pensou que você pega e coloca algo? Colocar 100 dólares. Só para ver. E pega 100, você já tá no lúdor. Entendeu? Deu ruim. Quer colocar uma de 200? Coloca, coloca de 200 agora para recuperar. 2x está bom. Não é possível que ele vai crachar. Não passa isso. Isso, tá bom. Continua subindo. Sobe. Não pode crachar. Não pode crachar. Tem que subir, tem que subir. Aí não é recuperar que não é perder. Boa, boa. Pronto. Estamos com 700. Voltando, voltando. Recuperando. Tem 100 e 200 agora. 30, 100 e 200. E 400. 400. Nossa. Nossa, de 400, sabe? Não, vamos deixar o momento certo. Bota de 38. Em quantos? É, em 2. Em 2. Em 2. Que pode ser que pare antes, né? Pelo menos o duplo. Pegando o duplo, tá bom, né? Vamos ver. Vamos ver se vai dar 2. Eu acredito que não vai dar 2, não. Mas vamos ver. Essa daí eu tô indo na sorte. Porque como é 30 e poucos dólares, querendo, dá muito dinheiro também. Beleza, aí. Tá vendo? Acredito que ia acontecer isso. Então, agora bota a de... A de... A de 100, a de 100. Bota a de 100. Isso. Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Caramba, mano. A tensão é muito grande. Isso. Vai, pelo menos até 2. Ah, não foi. Tá vendo? O jogo não tá querendo deixar nós ganhar. Agora, eu botava braba pra ver se vinha pelo menos... A de 400? É, eu botaria. Eita, travou. Aí. Bora. Já tava travada. Tomara que... Meu Deus, não veio nenhum crack. Se der ruim, a gente coloca de 200 no 5. Nossa, aí lascou. Aí, Relopio. Reza. Reza. Vamos ver. Agora. É agora, é agora, é agora. Aí, boa. Aí, boa. Aí, crachava no 1,99, tá ligado? Ah, esse dia, o inscrito foi colocado no 100x, crachou no 99, cara. Tamo no lucro, tamo no lucro agora. Tamo no lucro. Bora. Tamo no lucro, já tamo chegando a mil dólares. Ah, ok. É mil dólares, né? Mil dólares, mil dólares é dinheiro, viu? É, quer parar? Você quer parar? Quer ir na Prod e continuar no próximo vídeo? Bora? É, é, melhor. Pessoal, então a gente deu uma lucrada aqui, cara. A gente foi de 700 pra mil. Já a gente joga mais arriscado? Joga mais arriscado, certo? Eu quero aposar menos. Então fica de olho no próximo vídeo aí. Vamos ver se a gente consegue mais dois mil com esse daqui. É nóis, dá um tchau aí, Lampião. É nóis, rapaziada. Ó, só acompanhar aí os vídeos. Não esquece, deixa o like aí e compartilha. Porque, ó, isso aí, ó, é técnicas milenar que eu aprendi em Heaven. Viu? E é nóis. Valeu. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. O csgo.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito, como o Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros, como o PayPal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no csgo.net, o melhor site de open case do mundo, utiliza o código AMIGO aí que você já começa profitando em dobro.